Não fomei nada de você porque você fica com raiva Aqui é a frente do nosso jardim tá levando a beça ali está o carro tudo isso tudo isso estou usando apenas essas sem roupas uma menina do Brasil aguentando o frio do nosso país Michel do Norte olha o que você trouxe para mim e ela ainda está aqui há 4 anos impressionante quase 4 anos quase 4 anos você não sabe quantos anos tem que a gente faz por aí nossa senhora isso é até que for nossa tem um jipe subindo nosso vizinho que quase nunca está aqui o outro é nosso vizinho aqui é uma coisa para brincar na neve aqui é uma coisa para vou te mostrar para trás agora agora a gente tem um um negócio que esquenta a beça ela está trazendo a Derek para entrar de casa nossa ela é forte eu estou com preguiça aqui aqui é o nosso quintal aquela casinha aí atrás é tipo sei lá botar coisas a gente não sabe exatamente agora o que fazer com aquilo visão não não sei o que fazer agora agora chega chega mais chega de carregar madeira aqui é nossa garagem do lado da rua é um terreno que a igreja católica tem para as meninas brincar durante o verão né claro que não tem ninguém lá agora então isso é só um pedaço da nossa vida na neve hoje o dia de aniversário do céu Rubens dia 13 de fevereiro de 2009 tchau tchau